Boa noite, Nordeste. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2017. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de 40 emissoras de rede. É a Rádio Folha no Recife. Hoje, excepcionalmente, a nossa cabeça de rede é Itapuama, 92,7. Daqui a pouco estarei recebendo o título de cidadão arco-verdense na Câmara Municipal. Uma proposição da vereadora Célia Almeida Galindo e aprovada por unanimidade pelos vereadores de Arco Verde. Na nossa sonoplastia aqui na Itapuama, o Cláudio Barbosa e a nossa coordenação de João Ferreira Filho, nas redes sociais aqui, o Max Menezes. Quem gosta de política fica aqui com a gente até às dezenove horas. Minha gente, o empresário Joesley Batista, aquele que foi lá fazer aquela gravação ilegal com o presidente Michel Temer, foi depois, hoje, em São Paulo, ao juiz da sexta vara da Justiça Federal, lá em São Paulo. E lá ele tome a reclamar do procurador Rodrigo Janot, procurador-geral da República. Eu vou só ler um trechozinho do que ele disse hoje, lá ao juiz em São Paulo. Eu fui mexer com os poderosos, com os donos do poder e estou aqui agora. Ele reclamou de Janot ter reincindido sua delação premiada. Aí acrescentou, acho que o procurador foi muito questionado pelo motivo da nossa imunidade. Acho que foi um ato de covardia dele. Nós fizemos a maior, a mais importante colaboração da história deste país. engraçado, hein? O homem acabou aqui de fazer sexo explícito. A ação dele com gente da oposição ao governo Michel Temer e com o próprio procurador Rodrigo. Ele tá se sentindo traído pelo Janot. Se ele está se sentindo traído, dá para entender claramente que ele fez um acordo com o procurador-geral da República e esse acordo foi melado. Esse acordo foi para ele uma grande decepção porque ele foi agora desfeito e ele ficou com a cara no chão. Está preso, ele e o irmão, donos desses frigoríficos que financiaram, segundo ele, quase duzentos políticos neste país. Vai ao presidente da República com um gravador escondido fazer uma gravação camuflada, uma gravação que foi questionada e criminosa. E agora vem dizer com a maior cara de pau que foi pelo Janot? Então tá tudo na queda. Tá tudo agora confirmado. É o chamado batom na cueca. Aquela história de que o marido trai a mulher, fica negando e quando a mulher pega a cueca do homem, tá lá o batom. É a mesma coisa desse Rodrigo Janot com esse Rodrigo Janot com esse empresário, esse bandido, esse açougueiro que tanto mal fez ao país. Não quero aqui dizer que esse governo Temer e ele também, eles são honestos e são bonzinhos e são elétricos e nada. É tudo da mesma laia. Mas esse processo aqui, da mesma laia do PT e desses outros bandidos que estão aí. Mas esse processo aqui, ele deu uma forte contribuição para levar o país, do ponto de vista econômico, para o fundo do poço. Porque o país parou. Isso se deu no momento em que o país estava retomando a sua economia e que os empregos estavam voltando ao mercado e que o PIB havia crescido e que os juros estavam caindo e a partir deste momento, o que aconteceu? O país foi mergulhado numa brutal recessão porque se gerou uma crise econômica, política com graves consequências econômicas. em cima de uma delação cujos áudios apareceram depois omitidos. Só essa delação se viu para aquelas coisas que questionavam, confrontavam e até, vamos dizer assim, davam algumas provas do envolvimento do Temer. mas escondiam o envolvimento do Supremo, de quatro ministros do Supremo. Omitiram, inclusive, partes do depoimento dos dois açougueiros comprometendo também a própria Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal. E agora, o que se dizer da Justiça brasileira? em quem confiar mais nesse país? Se os políticos estão rastejando, estão na sarjeta, a instituição que nós confiávamos era a Justiça? se faz um acordão desse que ele vem dizer que foi traído? Pobre país, esse nosso chamado Brasil.